A gente já vai falando do Covid-19, os casos da doença só está aumentando cada vez mais em todo o país. Presta atenção, gente. Os últimos dados divulgados pelo Ministério da Saúde apontam que nas últimas 24 horas foram notificados quase 60 mil casos, novos casos, em todo o Brasil. Até o momento, quase 10 milhões e 647 mil pessoas já foram contaminadas pelo novo coronavírus. 257 mil e 361 pessoas já morreram em todo o país. Em Minas Gerais, 18 mil 872 pessoas já morreram por causa da doença. 893 mil 645 casos de Covid-19 já foram confirmados no Estado. 814 mil 932 pessoas já se recuperaram da doença em Minas Gerais. A gente espera que as pessoas se recuperem, mas infelizmente tem muita gente morrendo. A Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais confirmou o primeiro caso de reinfecção pelo novo coronavírus. Um homem de 29 anos apresentou o diagnóstico confirmado para Covid-19 em maio do ano passado, de 2020, e voltou a desenvolver a doença em janeiro de 2021. Dessa vez, ele teve sintomas leves, sem necessidade de hospitalização. A confirmação foi feita por sequenciamento genético conduzido pela Fundação Ezequiel Dias, a FUNED. Este é o primeiro caso de reinfecção confirmado laboratorialmente em Minas Gerais. Isso mostra para vocês, prova, que essa doença não é brincadeira. E o governo do Estado de Minas Gerais também confirmou a morte de uma criança com síndrome rara associada à Covid-19. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais informou que a primeira morte causada pela síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica é de uma criança de 9 anos que morava em Juiz de Fora. Ela não tinha comorbidades e o exame dela testou positivo para Covid-19, no dia 21 de outubro do ano passado. A criança que não teve o sexo revelado apresentou febre e dores de cabeça. No dia 24 de outubro, ela foi hospitalizada. No dia 25 de outubro, foi transferida para uma UTI. E no dia 26 de outubro, uma semana depois dos primeiros sintomas, ela morreu. Desde então, o caso vinha sendo investigado pela área técnica da Secretaria de Estado de Saúde. Outra equipe técnica do Ministério da Saúde também analisou o caso e concluiu que a síndrome é nova e apresenta quadro clínico variado. De acordo com o último boletim epidemiológico, foram confirmados 77 casos da síndrome rara no Estado de Minas Gerais. Gente, e no Brasil já são 646 notificações confirmadas e 41 mortes de março de 2020 a janeiro de 2021. Está difícil demais, vamos ter fé em Deus e que venha cada vez mais essa vacina. Precisa chegar rapidamente a vacina, porque a coisa está feia.